Léo Santana foi a cruz das almas na Bahia para o primeiro show de hoje. Confira agora os melhores momentos. A CIDADE NO BRASIL Léo Santana foi a cruz das almas na Bahia. Faz velho, faz velho, faz velho. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem gostou mais velho aí? 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 Quem gostou mais velho aí?